Então você tem edição de higiene Dois, você tem agora tipo Neuralink Que é exatamente um hardware no seu cérebro Que consegue pegar esses impulsos E ter essa conectividade E terceiro fator, você tem placas de vídeo E cada vez mais tá mais difícil Saber a diferença de um jogo Pega um videogame top, assim, os últimos que lançaram Sei lá, com Unreal Engine Tá cada vez mais difícil você saber se é realidade Ou se é uma câmera muito boa na realidade Ou se é 100% Feito no computador 100% Com o gráfico digital Cara, você soma essas três coisas Tem grandíssimas chances Enquanto a gente tá vivo, a gente vê um mundo Completamente virtual Que vai ser, cara, assim Bizarramente semelhante Ou pra você vai ser real Pra você vai ser real, você fala, tá, é virtual Mas eu acho que é real, assim E aí a gente vai chegar muito perto do nível de simulação Tipo, você não vai conseguir diferenciar A realidade ou simulação, assim Ah, mano, você viu o último Real Engine Que eles fizeram uma cópia da Terra Virtual Você viu? Pô, tô gostando desse Presentation Mode aqui, velho Porque tá ficando da hora Ficou bom, né, cara? Eu gostei também Achei que ajudou bastante Earth How to create planets Que vai ajudar a gente a ser cancelado Porque a gente Cara Só tem que ver esses negócios, né, cara De quanto a gente pode mostrar E quanto a gente quer É, realmente eu não sei Realmente eu realmente não sei Mas aí Mas, cara, eu vi outro dia Eu vi isso aí, ó Eu vi esse vídeo Não, esse aqui é que ele cria os humanos, né Sim, MetaHuman Isso aqui é pesado já Tipo, que ele cria milhões de humanos Baseado em nada Que bizarro, velho E aí Tem a parte Cara Da Nossa, olha o tanto de produtos Olha o tanto de coisa que eles têm Não, esse Esse da sombra De como eles fizeram as sombras Que vai movendo A luz Cara Impressionante, assim Imagina você isso com Um negócio diretamente O sensor no seu cérebro Aqui, ó Ultra Realistic Qual a chance de você conseguir daqui a 20 anos Diferenciar? Isso é 100% Unreal 100% Unreal Porque ele Ele cria as nuvens Cria tudo, velho Mas, mano Não era esse Ia se dar se ele estivesse dando o zoom, tá ligado? Eu acho que é esse Isso aí ainda você consegue falar Tá, CGI total Mas aqueles da sombra Aqui, ó How powerful is it? Esse aqui Esse aqui, ó Eu vou dar um skip aqui, ó Ah, porque eles mostram como eles são É, mas pra gente ter uma noção, assim É Cara, eu... Tenta ver se tal Ele chegar numa parte da sombra, assim Pra gente ver Tipo, como é a diferença dele Esse, não é? O pessoal que ele diz É, olha isso, velho Qual a chance de você saber Depois que Que isso não é real Olha a sombra Você vai estar 100% imerso, velho Sim Olha isso Olha isso Isso aqui, tipo Se mostrasse uma foto Eu não saberia Você não saberia Não saberia Com certeza Seu cérebro ia achar que você tá Imagina você enviar É Com certeza você ia achar, cara Exato Cara, eu vi algum desses Que era, tipo, assim Era um absurdo Era tão real E era a Terra mesmo Era a Terra recriada Nossa, isso é 3D? É, galera É assim que você cai numa bolha na internet Mano, isso Eu não sei se isso é 3D Ó, foto realistic This scene is more real than my entire life Olha isso, velho Esse aqui Se eu visse na TV Eu não saberia dizer mesmo Mano, olha a reflexão da luz Olha o gradiente de cor aqui Exato, velho Eu não saberia dizer Não saberia dizer, velho Pra mim, é real Não saberia dizer Não, galera Se prepara Olha isso Já tá no nível que a gente não consegue Tipo, você não consegue Você tá maluco Então, cara É uma questão de Tá muito próximo, velho Muito próximo E aí